Informações sobre outra, outro caso, além desse aqui, tentativa de homicídio contra um pedreiro, mas também pedreiro nessa história, a Nayana Bricá, boa tarde. Quem tá nos acompanhando. Olha lá, agora sim, agora o microfone tá liberado. Vamos lá, Nay, é contigo. Oi, Daniel, boa tarde pra você, boa tarde pra quem tá acompanhando a gente aqui no Balanço Geral dessa sexta-feira. Esse caso aconteceu em Juína, uma outra tentativa de homicídio também contra um pedreiro. Nós, inclusive, temos imagens de câmeras de segurança que mostram o momento em que dois rapazes, na verdade, de motocicleta chegaram atirando contra este pedreiro. Isso aconteceu em Juína. Isso foi ontem à tarde, por volta das três da tarde, viu? Inclusive, a vítima conseguiu escapar, a polícia civil foi acionada pra atender essa ocorrência e, inclusive, investiga o caso. No vídeo, a gente pode perceber que esses dois rapazes chegam em uma motocicleta próximo a um terreno em obras, onde o pedreiro estava trabalhando. O garupa desce da moto, vai pra dentro do terreno e efetua alguns disparos de arma de fogo. Momentos depois, eles percebem o pedreiro já saindo correndo e pedindo ajuda. E os dois, na motocicleta, fogem em seguida. A gente tem aí áudio também, né? Um trechinho do áudio, tá sendo bastante agitado ali na outra residência, quando ouviu os barulhos dos tiros. Segundo o registro, a vítima ainda não foi identificada e não tem nenhum registro de alguém que tenha dado entrada em alguma unidade hospitalar com marcas de tiro ou disparos de arma de fogo. O caso, agora, segue sendo investigado pela polícia civil. Daniel? Obrigado, obrigado. Pode deixar rolando a imagem aí, Vico. Rapaz, eu fiquei assustado aqui. A imagem, a imagem. Isso. Pega lá no comecinho, bem no comecinho lá, por favor. Vamos conferir aqui, vamos conferir. Olha lá. Ó, um tiro. Na sequência, dois tiros. A vítima vai sair pra cá, ó, a vítima. Ó. Meu Deus do céu. Aparentemente, sem fratura óssea, né? Porque ele consegue correr. Olha isso. Eu recebi um áudio que seria dessa vítima. Um áudio ontem que seria dessa vítima. Seria, porque eu não consegui confirmar de fato. Ó, o áudio é do baleado. E ele disse o seguinte. Viu, produção do balanço geral? É. Essa vítima aqui, disse que teria sido confundida. Falou, rapaz, eu tava trabalhando, tava lá no canteiro de obras. Quando eu olhei pro lado, o cara com a arma na minha direção e começou a atirar. Eu não devo, ele falava no áudio, eu não devo a ninguém, eu não devo nada, não tenho pendência com ninguém. Eu não sei o que esse pessoal tá buscando lá na obra. Se eles confundiram com porte físico, corte de cabelo, roupa. Se eles receberam alguma informação que o Alves estaria no canteiro de obras. Se é algum colega dele lá do canteiro. Dizia isso no áudio. Recebi ontem à tarde. Como eu não consegui confirmar que de fato aquela voz era a da vítima. Um áudio que teria vindo lá de Juína. A gente ficou honesta de confirmar. Mas ele disse isso. Ele relata em detalhes o que leva a crer, o que leva a nossa equipe a crer. Que de fato é o áudio da vítima. Ele relata em detalhes. Ele fala do canteiro de obras, fala do trabalho dele, fala do horário que esse pessoal chegou lá, esse criminoso chegou lá. E ele diz o seguinte, olha, só se me confundiram com alguém, porque eu não tenho problemas com ninguém. Nada, nenhuma pendência, zero. Zero. Agora entender o que é que esses dois foram fazer lá. E que tranquilidade, vocês viram? Olha a imagem. Agora não, agora nem tanto, né? Agora nem tanto. Capacete colorido ali e tal, e mostra a saída. E vocês perceberam que eles saíram na mesma direção que a vítima? Rapaz do céu. A vítima já no desespero. De repente os dois seguem na mesma direção que a vítima. Eu não sei se ali na frente, onde está escrito Roncan. Eu não sei se ali na frente tem alguma esquina, tem algum abrigo, em que essa vítima consegue pedir ajuda, pedir apoio. Rapaz do céu. E o cachorrinho ali assustado. Eu, hein? Uma e dois.